Você gosta de rasgar dinheiro? Porque eu não gosto, aliás, ninguém gosta, não é verdade? Todo mundo quer ter vantagem, principalmente na hora de comprar um carro, estou certo, Marcelo? Exatamente, quem pesquisou, comprou na Localiza, então para de pesquisar, vem para cá. A gente tem um estoque bacana aí para vocês, cada vez melhor e melhor, para atender melhor para vocês aí. Muito bem, com preços espetaculares aqui, por exemplo, nós vamos começar mostrando. Um fit ideia, 2013, completão com a BHBS, a partir aí de R$ 36,990. Muito bem, pode pesquisar, porque olha, se você comparar, aqui está mais barato. E olha só, baixa quilometragem aqui é item de série, estou certo? Exatamente, causa de procedência, garantia de fábrica, garantia estendida é aqui. Duster, a gente tem três cores aí, tem branco, preto e prata, a partir de R$ 47,900. Olha só que maravilha, mostra a prata aqui também, porque essa aqui também está linda, né? 22 mil quilômetros, bem novinha. 22 mil quilômetros? Exato, um carro bem novo. Olha, está vendo só, tudo isso aqui na Localiza, quem pesquisou o ano passado, comprou aqui na Localiza, teve certeza que fez um bom negócio, não é verdade? Exatamente, e a gente agradece aos clientes, a gente vendeu aí cerca de R$ 100,000, R$ 750,000 mensais, devido aos clientes. Muito bem. Especiais, está sem dinheiro para dar entrada, não tem problema aqui, parece que ela ia ter 10x nos cartões. Exatamente, Visa Master e American Express. Nações Unidas? Quadra 4. Telefone? 3321 5600. Quem pesquisa? Compra na Localiza. Tchau. 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 Tchau.